A Câmara de Vereadores aprovou na manhã desta terça-feira, 30, o projeto de lei para a contratação de profissionais da saúde e gratificações. Alguns parlamentares disseram que a medida é positiva, mas que faltou diálogo por parte do Poder Executivo e que mais servidores poderiam ter sido beneficiados. A central de Covid é quem está sendo beneficiado e eles são merecedores disso muito, eu não tenho dúvida disso, mas as unidades de saúde básica também estão prestando atendimento a pessoas que estão sentindo sintomas, então eles também são linha de frente, os ACS também são linha de frente. Todo mundo que trabalha na saúde, desde o motorista da van, desde a menina que faz a limpeza do hospital, a menina que faz a limpeza na central da Covid, é linha de frente no combate ao vírus. Mas a capacidade dessa administração em não dialogar é o que assusta, vereador Sushi. A capacidade deles de não chamar o sindicato para bater um papo, para apresentar o projeto, a capacidade deles de não conversar com o Conselho da Saúde, a capacidade deles de não conversar com a Câmara de Vereadores e chegar a um projeto em cima de três projetos aqui, para que a gente vote em uma sessão extra. Para nossa surpresa, o prefeito manda para a Casa de Lei, para que nós possamos aprovar isso, e nós vamos aprovar, para beneficiar alguns e deixando todos esses outros que eu falei, o pessoal do cemitério lá que trabalha, corre o risco de ser infectado, as ACS, todos que ficam nas residências da Caratapa, que podem ser infectados, o pessoal dos postinhos, e aí eles fazem só para o pessoal lá do Covid. Então, isso aí eu vejo que, para vocês verem como o secretário é astucioso, presidente. O secretário eu vejo o seguinte, é o entendimento, que hoje eu estava pensando, como é que eu vou falar do secretário? Ele é aquele cara que sabe montar o motor de uma moto, ele pega ali as peças, em questão de rapidez, ele monta ali o motor e deixa ela prontinha, mas não sabe pilotar a moto. A contratação acontecerá por meio de processo seletivo simplificado, para as seguintes vagas, 10 médicos intensivistas, 20 médicos clínicos gerais, 10 médicos fisioterapeutas, 10 enfermeiros e 40 técnicos de enfermagem. A carga horária será de 40 horas, por um período de seis meses. Todos são merecedores. Hoje, em conversa com os meus colegas, todas as secretarias, vereador Sushi, teria que ter realmente, né, um olhar diferenciado, um aumento. Nós também estamos em contato diretamente com as pessoas, nós vereadores, e hoje o recurso que tem o município é esse. O vereador já leu ali, o que vai ser mais de 3 milhões mensais para esse aumento, né, e quero parabenizar o secretário também pelo atendimento, por colocar médicos atendendo nos finais de semana. Com esse Covid aí, que os técnicos, médicos, atendentes, os ACS, são sendo vistos. Sabia, vereador? Nós, que somos da saúde, nunca foi valorizado. Agora que, nesse Covid aí, que aconteceu essas coisas aí, né, então eles são heróis. Durante a sessão, outro projeto foi adiado. O texto altera o cálculo feito pelo município sobre os leitos. Segundo a lei municipal vigente, ao atingir 80% dos leitos gerais, a cidade tem um lockdown, que é o fechamento dos estabelecimentos não essenciais. Caso for aprovada a medida, o cálculo passará a ser somente sobre os leitos de unidade de terapia intensiva, UTI. O parlamentar e também membro do Comitê de Enfrentamento ao Covid-19, Samir Ali, justificou o adiamento. Eu não deliberei projeto porque nós precisamos de um amplo diálogo com o secretário de saúde, com o prefeito, se for possível, não sei se já está recuperado, mas com autoridades do município, com a comissão, para que nós possamos saber de fato quantos leitos se encontram no hospital regional, se são 10 leitos cadastrados, mas agora se falam em 12 leitos, se tem pessoal o suficiente para tocar esses 12 leitos. Então, nós precisamos de maiores informações e é isso que nós vamos buscar através de diálogo. Não precisa ter pressa, se precisar com urgência que seja fechado, basta o prefeito, por atitude própria, elaborar um decreto. Então, assim, nós temos que sentar, debater mais, porque é uma coisa que interfere na vida de todas as pessoas, na vida da cidade, na verdade, na saúde financeira também. Então, é preciso de mais informações para tomar qualquer decisão. Optei hoje por não deliberar a matéria, para que nós possamos aí, talvez, votar numa próxima terça-feira, aí sim, com amplo diálogo, com mais debate, com o que tem que ser feito. O vereador também destacou a falta de informações conclusivas sobre a quantidade de leitos, profissionais e equipamentos. Ontem eu estive num regional, por exemplo, e não é 12 leitos de UTI, são 10 leitos de UTI, 12 respiradores. Aí falta bomba de infusão, a gente até, a gente está tanto, acaba tanto correndo atrás de informações e buscando aprender, que a gente vai, falta monitor. Então, não são 12 leitos de UTI completos. Então, é exatamente essas informações que muitas vezes conversa com um, é de uma forma, conversa com o outro, que nós precisamos ter uma noção exata do que temos, para aí sim, tomar qualquer decisão e votarmos o projeto com tranquilidade. Tchau. 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 Tchau.